Lá, 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 Loura Vitor Fernandes João Gomes tá na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor Eu desacreditar que existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Eu desacreditar Obrigado Obrigado por participar Obrigado 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 Obrigado